No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de reforço do Grêmio. A direção já tem um nome, que hoje é extremamente sigiloso, mas a gente vai falar sobre as possibilidades, vamos comentar que posição pode ser e também falar da saída de um outro jogador do nosso imortal. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, site com camisas de time de seleção, de clube nacional, internacional, do mundo todo. Então vai lá, corre e garante, tem o manto tricolor, o manto celeste, branco, preto, tudo do Grêmio. E tu botando três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas, a terceira vai estar saindo de graça. É só colocar o cupom COMPRE2LEVE3 na hora do pagamento, na página de pagamento. Então vai lá e garante a tua camisa do Grêmio ou de qualquer outro clube do Brasil e do mundo. Ah, mas eu quero comprar uma camisa só. Coloca o cupom no tag, que tu já vai ter 5% de desconto. Galera, vamos lá. O Grêmio estuda já nos bastidores um nome para ser anunciado em breve. É um nome extremamente sigiloso, é um nome de um jogador que as pessoas ainda não sabem, né? Não saiu na imprensa, não saiu na mídia. Porém, é um jogador de renome, de grande impacto, que a torcida vai gostar. Muito se fala que pode ser um 9, mas não se tem a garantia de que seja o 9, de fato. Hoje, já deu o andamento da negociação do Ferreirinha para o São Paulo. Foi assinado o contrato por 4 anos. Uma operação aí que custou no total 22 milhões de reais. Uma parte do valor será pago à vista e a outra no final deste ano de 2024. Aí, com isso, a gente tem o seguinte. Perdemos o Ferreira, que era o nosso ponta titular. Beleza, ganhamos o Soteudo. Ganhamos não, né? Contratamos o Soteudo. Um jogador que é meia, mas também joga na ponta. Mas a gente ainda está defasado em pontas. Ah, o Bessosi, uma promessa. Galdino, limitado. Nathan Fernandes é uma jovem promessa. Vai ganhar chance? Vai. Mas será que para ser titular já? E agora? E se não tiver Nathan Fernandes, vai jogar quem? Galdino? Bessosi? É só isso que a gente tem. Jonathan Robert, promessa também. Vai estar voltando de lesão. Então, o Grêmio pode trazer até um ponta. Pode ser um jogador que jogue na ponta e como centroavante. Ou somente um centroavante. Ou somente um ponta. Quem sabe? Os nomes, cara, a gente não tem ideia. Por quê? Se fala que o nome desse jogador pode ser algum que a imprensa ainda não falou. Então, o nome é sigiloso. Ou pode ser um nome que já foi falado e baixou a poeira. Nesse caso, Alex Sanches. Joga de ponta e joga como centroavante. Michael? Quem sabe? Tem alguns nomes que são os surreais, né? De Maria, de Bala, Cavani. Tem os nomes surreais. Mas e agora? Qual será esse nome? Tá muito difícil. Tá muito difícil de identificar. A gente tá tentando, buscando. Ninguém consegue saber qual é esse nome desse grande jogador de impacto que o Grêmio está trazendo. Mas uma coisa é fato. Temos um limite de sete jogadores estrangeiros para estarem relacionados à partida. Se o Grêmio contratar mais algum, vamos ter oito. Ou seja, vamos ter que revezar algumas partidas em alguns jogadores. De repente, uma partida vai o Besozzi, outra partida vai Soteudo. Esse jogador que vai chegar, que não sabe ainda. Eu tô contando o sete já com o Marquezinho, que é o goleiro que o Grêmio deve anunciar em breve. E aí já fechamos o sete. Então, será que esse outro reforço que o Grêmio vai trazer, será que realmente é estrangeiro? E se de repente esse outro reforço for brasileiro? Michael é brasileiro. E agora? É uma dúvida, é um questionamento que a gente faz, né? Quem será o jogador misterioso e de grande impacto? Comenta aí aqui embaixo. Quero saber a tua opinião. Quero ver o que tu vai falar sobre esse jogador. Será que é um substituto para o Ferreirinha? Um substituto para o Soares? Será que é um zagueiro? Será que é um lateral? E agora? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Me segue também aí nas redes sociais. Arroba no TagFoot em qualquer rede social. Valeu, abraço! Falou! E fui!